Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês esse lindo molde, olha, de Nossa Senhora. Aqui, ó, eu fiz um mini bolo na forma de pão de mel, né? Se vocês quiserem que eu cubra, isso aqui tá coberto com pasta americana. Se vocês quiserem que eu cubra, eu fiz naquela forma da Porto Formas, forma mesmo de fazer a casquinha, preenchi lá, você pode preencher com pão de mel, ou com bolo, com o que você quiser. E depois, eu cobri com a pasta americana e fiz esse acabamento aqui. Se vocês quiserem que eu mostre como eu cobri com a pasta americana, vocês escrevam nos comentários, ah, eu quero, eu quero, eu quero que eu faça um vídeo amanhã mostrando como é. Que o que pode ser muito óbvio pra mim, às vezes, não é pra vocês, né? Então, só vocês escreverem aí que eu cubro, tá bom? Olha como ficou lindo, gente, olha. Que delicadeza que ficou esse doce. Então, vamos lá, gente. Eu vou usar aqui a massa elástica da marca Decla, né? Que é essa massa aqui. Só que eu usei ali na cor branca pra fazer. A Nossa Senhora, né? Essa moldura, eu uso amarelo. Por que que eu uso amarelo? Quem me segue sabe. Porque o dourado fica muito mais bonito, mais brilhante, em cima de uma cor amarela, né? Então, eu uso amarelo. Aqui também, ó. Essas bolinhas que eu fiz aqui, que eu fiz com esse molde aqui, ó. Também, eu fiz com a base amarela, tá? Porque o dourado fica mais bonito. A forma que eu usei é a Porto Formas número 16, gente, ó. É essa daquelas que tem três partes, né? Que eu já ensinei aqui também pra vocês. Então, vamos lá. Vou pegar a massa elástica da marca Decor, na cor branca. E vou fazer aqui a Nossa Senhora. Como ela tem muitos detalhes, tá vendo? A gente tem que apertar bem. Então, eu peguei a massa. É uma massa firme, né, gente? Se vocês não tiverem aí, vocês podem usar uma massa firme que vocês tiverem. Porque eu quero que fique durinho, né? Pra depois ficar lindo aqui no meu doce. Então, só veio um tiquinho a pasta. E venho colocar. Vocês perceberam que ela tem uma cruz linda? Olha, olha a delicadeza dessa cruz, gente. Olha como fica perfeita. Então, a gente tem que tomar cuidado no molde pra realmente introduzir aqui a pasta, ó. Né? Exatamente nesse lugar. Eu vou colocar um pouquinho mais próximo pra vocês verem porque aonde eu tenho essa cruz, eu tenho que realmente, ó, introduzir a pasta lá. Porque senão ela não vai sair, né? Aqui eu posso pegar esse rolo ou eu posso pegar um pequenininho que facilita a vida da gente. Porque o molde é pequeno, né? Só que eu tenho que pressionar bem aqui. Por quê? Pra eu fazer realmente a Nossa Senhora com todos aqueles detalhes. Porque ainda vou passar aqui um pó perolado, né? Que realmente vai dar realce ali. Aqui vocês podem perceber que, ó, saiu do molde, ó. Né? Vazou. Então, a gente tem que entrar. Pra vocês verem que aqui na cruz, ó, tá tudo lá dentro, né? Então, vamos lá. Vou cortar o excesso pra poder continuar aqui a parte de baixo, ó. Cortei o excesso e vou dar um jeitinho aqui. Sempre, sempre respeitando os limites do molde pra coisa ficar muito certinha. Eu sempre fui muito detalhista. Por isso, é que realmente depois a gente faz sucesso no que a gente faz, né? Então, olha. Tá vendo? Eu tomei cuidado aqui pra que realmente saia a cruzinha aqui em cima perfeita. Então, agora, vamos retirar, ó. Ó, eu abro pra que realmente a cruzinha saia perfeita. Olha. Tá vendo como saiu? Então, pronto. Ela tá aqui com todos os detalhes muito detalhados, olha. E aí, o que que eu fiz ali naquele doce pra que esses detalhes fiquem bem realçados, né? Ó. Tá vendo? Eu passei um pó perolado, porque o pó perolado, ele realça os detalhes, né? Então, o que eu vou passar aqui agora é álcool de cereais misturado com pó perolado. Só isso. Por quê? Porque ele vai dar, ó. Ele vai dar esse brilhozinho bem de leve, um brilho lindo. E vai realçar todos os detalhes do molde. Na hora que eu passar, vocês já vão ver a diferença. Olha. Olha. Como que o perolado faz. Como que o perolado realça mesmo. Por que que eu uso álcool de cereais, eu já falei várias vezes, quem me acompanha sabe. Por quê? Porque o álcool de cereais, ele é praticamente 100%. Álcool é 97, alguma coisa. Então, ele quase não tem água na sua composição. E como ele não tem água na composição, ele seca rapidíssimo, né? Então, eu tiro ela daqui e já trabalho com ela. Tá vendo? Ó. E depois que esse lado seca, a gente vai passar atrás também, porque fica mais bonitinho, né? Ó. Olha que belezura. Como realça, tá vendo? Ó. Olha como fica lindo. Depois que a gente coloca, né? Aqui, pra colocar no lugar ali, o que que eu fiz? Eu coloquei um pedacinho de arame. Você pode colocar um arame ou você pode colocar, também, você pode colocar macarrão. Tem gente que gosta de macarrão, né? Tem gente que gosta de macarrão e tem gente que não gosta. Você trabalha do jeito que você quiser. Então, nela, dentro dela, no meio, você pode colocar um macarrão ou um arame. Esses arames que a gente faz flor mesmo. E aí, na hora de introduzir, é muito fácil, né? Essa moldura, eu... É um outro molde. Eu vou mostrar em outro vídeo. Simplesmente uma moldura, né? Que eu pintei de dourado, né? E depois firmei ela nesse mini bolo aqui. Foi nessa moldura aqui que eu peguei, gente, ó. Desse molde. O molde tem outras coisas além da moldura. E esse, esse aqui de baixo, eu utilizei esse molde que também não tem segredo, né? É a mesma coisa. Vou fazer um pedacinho aqui pra vocês verem como é. Mas é a mesma maneira que utiliza-se em outros moldes. Também tô usando uma pasta mais firme, né? Que é uma massa elástica da marca DECOR. Ou uma pasta que você tenha, que seja uma pasta mais firme. Sempre que eu vou fazer, eu começo de um rolo T. Porque me facilita muito, muito, fazer assim, ó. Pego aqui, ó. Coloco. Tem gente que tem muita facilidade em fazer assim, ó. E vai colocando. Tem muita gente que não tem. Por isso é que eu ensino esta outra maneira aqui. Que seria de você fazer um rolo T e passar. Simplesmente passar o rolo em cima. E é lógico, né? A gente tem, como tem que respeitar o molde. Depois você vai passar nele inteiro pra ver. Aonde faltou. Ou aonde tem algum aqui. Algum excesso passando. Vou começar aqui do comecinho. Porque eu tiro um pedacinho pra vocês verem, ó. Todos esses moldes, gente, estão à venda na minha loja virtual. Eu tenho que falar porque tem muitas perguntas sobre isso. Todos eles estão à venda na minha loja virtual. Em www.adalgisalmeida.com Tá bom? Ó. E a gente coloca aqui conteúdo de qualidade pra ajudar vocês todos os dias. Aqui você vai seguindo, né? Eu vou parar porque não tem sentido eu ficar fazendo a mesma coisa aqui, ó. Então, a gente observa, tá respeitando, né? Todos os buraquinhos cobertos. Simplesmente vira, né? Um molde é um bom molde. Muito cuidado com o molde de silicone. Porque o molde de silicone são pra uso com alimentos. Eles são moldes especiais, né? Olha. Prontinho aí, simplesmente, né? Com o mesmo álcool de cereais e pó dourado, a gente pinta e põe. Quem preferir pode também colocar, ó. Só branquinho. Eu gostei do dourado. Achei que ficou muito harmônico. Então, eu fiz o dourado. Então, gente, olha. Quem puder compartilhar, eu fico muito feliz. Se você compartilhar aí com duas, três, quatro pessoas, eu já fico muito feliz. Porque eu sei que o conteúdo estará chegando a mais pessoas que eu posso estar ajudando, né? Olha. Olha que lindeza, gente. Que doce que fica, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver eu cobrindo esse bolinho aqui, falem aí nos comentários que eu quero, eu quero. E eu gravo um vídeo só mostrando pra vocês como eu cubro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.